Música Sejam bem-vindos ao Chá e Prosa com a Alexandra Gomi de quinta temporada. Hoje aqui no estúdio da DMTV recebendo Jairo Bucic, ex-executivo de empresas no Brasil e atualmente empresária há quatro anos aqui em Braga, Portugal. Vai contar pra gente como que tem superado, né Jairo, as dificuldades e os desafios de empreender em Portugal. Seja bem-vindo Jairo. Obrigado, bom dia. Bom dia. São muitas. São muitas e a gente tem muita coisa pra conversar aqui hoje. Mas Jairo, antes da gente entrar no próprio empreendedorismo, que é o nosso tema principal de hoje, conta pra gente aqui há quanto tempo que você está aqui em Braga e o que te trouxe aqui pra Braga? Como muitos brasileiros, eu vim com o intuito de dar uma qualidade de vida melhor. É sempre. Sempre, né? Qualidade de vida melhor pra família, os filhos, etc. Ainda mais pra quem tem filhos na idade de adolescência. Hoje no Brasil é muito difícil, em função da segurança e outros fatores. Mas aqui a qualidade de ensino tem um nível superior ou bem próximo do que a gente imaginava como qualidade ideal. A qualidade de vida em si, pela segurança nas ruas e não estar muito preocupado com o filho quando voltar de madrugada. Exatamente. Coisa do tipo. E tomamos essa ideia, tomamos a decisão de vir pra cá. Fizemos um estudo à época, entre ir pra outros países ou pra Portugal. E ao final escolhemos Portugal. E foi uma boa escolha. Foi uma boa escolha. Meus filhos se sentem muito em casa. Eu olhei em Portugal especificamente por quê? Língua? Língua foi um dos fatores. Geralmente é. Ainda mais quando vem com a família, né? Até pra... Exato. Exato. Isso ajudaria no processo de adaptação. Você veio, você era de São Paulo? Na verdade não, eu sou carioca, embora não tenha o sotaque. Carioca. Pois é, não tem sotaque de carioca. Não, não tem, não tem. Isso aí é devido a muito tempo já morando fora do Rio de Janeiro. Sim. Morei em São Paulo durante 17 anos, depois de outros 7 anos em Curitiba. Eu tive um filho em cada cidade, mais ou menos assim. Minha esposa até brincava comigo, que não era pra eu ir mais pro sul. Não viaja mais não. Não, não, não. Eu tive um no Rio de Janeiro, um em São Paulo e um em Curitiba. Então tem uma carioca, um paulistano e um curitibano. Gente. E, bom, o paulistano e o curitibano estão aqui comigo. Eu e a minha esposa, estamos aqui há 4 anos. Chegamos com uma ideia que não funcionou. Ah, nós vamos falar sobre isso. Mas antes da gente entrar, me fala uma coisa. Qual que é a idade dos filhos que vieram? Eu tenho o de 21 e um de 14 anos. E como é que foi a adaptação? Da família como um todo? Foi muito boa. Assim, na verdade, tivemos a sorte de encontrar pessoas e amigos, hoje se tornaram amigos, que nos ajudaram e que nos ajudam até hoje. Porque aqui, na verdade, quando você imigrar ou migrar, tanto faz, é um processo doloroso. Não é fácil. Para todo mundo. Para todo mundo. Seja para quem fica, seja para quem vai, é um processo. Exato. Para todo mundo que está envolvido nesse processo. Exato. E não foi diferente para nós. Então, temos ainda... Mas tivemos a sorte de encontrar pessoas muito legais que nos apoiaram, que nos ajudaram e que nos ajudam até hoje. E nós passamos a ajudar também pessoas que também estão chegando. Isso é muito bom. Um filho foi para o colégio, o outro para a faculdade. Um já se formou, inclusive, o de 21 já se formou aqui na Universidade do Minho. E está fazendo mestrado. E tem o pequeno que está no nono ano agora. Que delícia. Muito bom. Agora me conta uma coisa, Jair. Você era executivo lá no Brasil. Com o que você trabalhava exatamente lá? Eu sou engenheiro de papel e celulose. É. Engenheiro de papel e celulose. Me formei na Áustria. Isso foi em 90, 1990, 91. Fui direto da Áustria para São Paulo, onde eu trabalhei como executivo no setor de papel e celulose. Depois, na área de embalagens também, durante muitos anos. Vinha para a Europa com frequência. Enfim, trabalho numa multinacional. Durante todo esse tempo, fui vivenciando experiências dentro do setor de papel, do setor de embalagens. E um dia resolvi empreender no Brasil. E na época, dentro do setor, dentro da área que eu trabalhava, mas ao final não funcionou. Ser empresário em qualquer lugar do mundo é difícil. É desafiador. Sem dúvida nenhuma. E o que efetivamente faz com que o empresário tenha sucesso é determinação, persistência, não desistir, nunca. O mais difícil que seja. E isso, não vou dizer que as dificuldades surgiram e foram embora. Não. Elas existem até hoje. É um processo constante. Vai existir sempre, né? Vai existir sempre. Vai existir sempre, é. E lá no Brasil não funcionou. Vim para cá, fiz algumas primeiras tentativas. Pois é, mas você veio para Braga pensando em empreender? Já era uma intenção sua? Essa era... Na verdade, a minha ideia era manter... Eu tinha já um negócio, uma empresa de consultoria no Brasil, que tenho até hoje, na área tributária. Porque dentro das minhas passagens eu passei como um executivo de uma empresa de auditoria e consultoria. E nesse setor eu tive uma equipe e essa equipe fantástica e hoje, até hoje, eles estão comigo. Mas quando eu cheguei aqui, eu cheguei em dezembro de 2019. E esse dia foi bem marcante porque eu tinha um plano de volta para o Brasil para continuar esse negócio lá e viver desse negócio aqui, com esse negócio no Brasil. Mas aí veio a pandemia. E aí foram quase três anos, praticamente, aqui em Portugal. Ela foi mais intensa no sentido de lockdown. Então aqui perdurou por mais tempo. E aí o negócio meio que... Pois é, porque você chegou aí aqui em Braga, você fez algumas tentativas muito na área da restauração. Foi. Não é isso? Foi. Fala um pouco para a gente das dificuldades vividas, especificamente nesse primeiro negócio. Por que deu errado? Tem uma justificativa, a gente consegue apontar? Eu entendo, assim... Porque é importante, porque para quem está nos ouvindo, principalmente, seja quem já está aqui em Portugal, quer empreender, ou quem está aí no Brasil pensando em vir para empreender, é importante ouvir esses relatos, essas histórias, que são reais, para perceber o que vai se deparar aqui também, né? Planejar é o primeiro passo. Então, escolha. Ao vir para cá, tem que escolher a cidade que vai morar, ver a questão de custos, estrutura para os filhos, para a família, para o negócio. Exatamente. Às vezes, o negócio que você pensa para Braga, não vai caber em Braga, vai caber lá no Algarve, vai caber em Lisboa. Exatamente. Então, entender onde é que o tipo de negócio seria melhor e buscar esse local. Aqui, quando eu cheguei, eu me empolguei com hipóteses que pudessem, possibilidades que poderiam dar certo. E iniciei um tipo de negócio na área de restauração, que, na verdade, foi um sucesso, mas não participo mais disso. Na verdade, nós... Porque era uma sociedade, né, Jair? Era uma sociedade. Sociedade, assim, uma coisa para o empresário é fundamental assumir responsabilidades. E eu, tudo que não deu certo para mim, aqui no Brasil, ou em qualquer tentativa, uma coisa que é importante é assumir que você é o responsável por não ter dado certo. E não passar para o outro. É muito comum e muito fácil passar a dificuldade ou passar o insucesso. Transferir, né? Transferir. A culpa, é. Foi por causa do meu sócio. Exato. Eu não faço isso, não vou falar isso nunca, por mais que possam não acreditar, mas eu não culpo os meus ex-sócios ou os meus ex-relacionamentos ou amigos, o que quer que seja, pelo meu insucesso. A responsabilidade sempre é minha. E ela foi. Então, eu não errei também. Eu costumo dizer o seguinte, uma pessoa nunca erra na vida. Por quê? Porque quando você toma aquela atitude, você toma uma decisão, era o que você sabia fazer naquele momento. Exatamente. O seu conhecimento era o que você tinha para trabalhar naquele momento. Naquele momento. Exatamente. Então, você olha para trás e fala assim, ah, eu errei. O conhecimento que você tem hoje, você não tinha naquela época. Ponto. Pronto. É isso. Então, assim, eu não posso culpar meus ex-sócios, que foram muito bons, porque me ensinaram e colaboraram para o meu crescimento. Fazem parte do que você é aqui hoje. É, fazem parte do que eu me tornei, exato. Exato. E, na verdade, assim, quando eu cheguei, comecei na área de restauração e, como bom brasileiro, trouxe comigo a ideia dos espetinhos. E no Brasil é um sucesso, né? Um bom. Vários modelos de negócio e etc. E, na época, surgiu uma pequena fábrica aqui na região norte e nós também adquirimos essa fábrica, o controle dela, para poder continuar a produzir os nossos espetinhos. Pois é. Então, no meio desse empreendimento ainda surgiu essa oportunidade de adquirir uma fábrica. Exato. Quer dizer, é um passo a mais dentro do processo. Dentro desse processo, eu tive duas tentativas na área de restauração que não deram certo. Uma, dentro dessa área de espetinhos, a gente tentou viabilizar esse negócio, mas, enfim, o espetinho, vamos lá, um aprendizado. O espetinho, no Brasil, funciona culturalmente. Você não pode impor a uma cultura que eles aceitem um produto que você imagina que seja. Exato. Isso é fundamental. Isso é fundamental. É o que a gente fala sempre com quem, por exemplo, quem me procura lá na UAI, eu sempre dou essa orientação. Aquilo que é sucesso no Brasil não é necessariamente sucesso aqui em Portugal. Mas eu tive essa conversa com você, lembra? Teve, sim. Eu tive essa conversa com você. Aliás, você foi alguém que eu segui durante muito tempo para planejar a minha vinda para cá. E eu até comentei com você a ocasião sobre a chuva lateral que você fez em um dos seus vídeos. Todo mundo comenta desse vídeo, é engraçadinho. A chuva de Braga não é... Não é, não é normal. Não é normal isso aqui. E isso permitiu que eu aprendesse. E dentro desse projeto de restauração inicial, um ex-sócio ficou com um dos negócios, que é da restauração, nessa área de espetinhos. E ele diversificou, ele adaptou a necessidade, ele soube fazer isso adaptando a necessidade do restaurante em Portugal. Ele é um português e ele conseguiu visualizar... Dentro do produto que ele tinha, o que ele poderia trabalhar para adequar a realidade daqui de Portugal. Isso é fundamental. Exatamente. E ele conseguiu fazer isso e eu parabenizo porque realmente ele teve sucesso e está tendo sucesso, o que me parece muito bom. E eu fiquei com a fábrica. Dos meus ex-sócios, fiquei com a parte da fábrica, que me permite hoje produzir. Então, uma fábrica, você produz algo e tem um mercado. E você pode produzir para esse mercado qualquer coisa. Não necessariamente um produto que você veja como potencial, mas o que o mercado necessita. Então, hoje nós temos uma fábrica que podemos hoje produzir marcas próprias para uma rede de supermercados, para algum tipo de... quem queira produzir algo conosco. Então, existe hoje uma fábrica no norte de Portugal capaz de produzir marcas próprias para outros clientes e para outros supermercados e redes e tal. Já estamos em algumas redes de supermercado. Hoje, os nossos produtos, inclusive o espetinho que levou algum tempo, começou a ter sucesso depois dessa vivência de experiência. Nós conseguimos colocar alguma coisa dentro dos supermercados. Hoje, a gente está no Eucorto Inglês, estamos no Eleclerc, estamos no Intermachê, estamos no Auchan. Já estamos em algumas redes. Já ampliou bastante. Já. E a nossa meta é produzir para essas redes. Então, hoje você colocar uma marca no mercado também é muito difícil. Claro. Não se esqueça, você colocar um produto novo, mesmo que esse produto seja vendável dentro desse mercado, mais aceito, é extremamente complicado você firmar uma marca e fazer com que esse produto seja conhecido. Exatamente. Então, os custos com marketing, propaganda, etc. são enormes. Exatamente. Porque são fundamentais. São fundamentais. Você fazer com que esse produto seja conhecido para então começar a girar dentro dos supermercados. e não pode subestimar. É um investimento alto para se tornar conhecido. Então, nós resolvemos fazer o seguinte, olha, vamos produzir para terceiros porque as marcas já são conhecidas. É uma boa estratégia. Você não precisa ter o orgulho de ter uma marca minha, ser o dono da marca. Não, absolutamente. Basta você fabricar para a melhor marca. É bom ser um produtor para uma melhor marca, para uma marca que vende bem, você já encurta um caminho enorme que é o de chegar... Tira o ego. Tira o ego. E entra no bolso. E entra no bolso. E você passa a ser dono não de uma marca, mas de uma fábrica. Exatamente. Mas isso não exclui as dificuldades, não exclui as noites sem sono, não exclui a lágrima. É um negócio e tem que cuidar. E me fala uma coisa, Jairo, a questão da fábrica, essa burocracia toda. Porque eu imagino que, por exemplo, abrir um estabelecimento aqui, um comércio, tem lá as suas burocracias, mas eu imagino que abrir uma fábrica, nesse caso você já comprou a fábrica. Mas o processo de reconhecimento dessa fábrica, eu imagino que seja uma coisa trabalhosa, né? É muito trabalhoso. Na verdade, quando nós compramos a fábrica, nós entendemos que ela já tinha todas as condições para poder evoluir. O que já é um passo grande à frente. Aqui em Portugal, a exigência com relação à qualidade e à segurança alimentar segue padrões europeus. Sim. Então, ela é muito exigente. Para você conseguir uma licença hoje, uma licença veterinária para lidar com alimentos e ter a qualidade de produção e para poder fornecer isso para redes de supermercados ou para mercados, enfim? Isso é um processo que leva três a quatro anos. Se conseguir. É muito exigente, fora do investimento, etc. Exatamente. Então, quando nós assumimos essa fábrica, nós tínhamos uma ideia de que ela já tinha uma licença veterinária, embora não estivesse ativa, mas já havia. Então, tivemos, sim, nesse processo, que chamar o órgão competente em Portugal para vistoriar a fábrica e reativar a nossa licença. Então, foi um processo bem mais fácil, porque a licença já existia. Já existia. Já existia. Era só ativar. Ativá-la, ver se estava tudo em ordem ainda, dentro dos processos iniciais e tal. E foi fácil, foi questão de dois meses e já estava tudo organizado. Não, foi até rápido, né? Foi, não, muito rápido. Aí, veja, já havia licença. É, é. Então, nós só tínhamos que ativá-la. E assim foi feito. Fizemos, funcionou bem. Hoje temos uma licença veterinária que nos permite vender para toda a Europa. Para o Brasil, não. Existem algumas regras entre, até, protecionistas, eventualmente, de cada um dos mercados, tanto o brasileiro como o europeu. Mas, hoje, temos, vamos dizer assim, uma licença que nos permite vender para qualquer país europeu. Exatamente. E é o sonho de todo empreendedor aqui, né? Além de conquistar um mercado português, conquistar um mercado europeu, que é o que vai dar essa amplitude para o negócio. Exatamente. Né? Sem dúvida. Nós estamos bem posicionados. Eu acho que Portugal tem uma mão de obra importante. A qualidade da mão de obra também é muito boa, no sentido de pessoas que vêm para cá. E nós, brasileiros, também estamos colaborando um pouco com isso. Bastante, né? Nesse sentido. É. Eu acho que é importante porque é uma oportunidade para brasileiros, para portugueses. A ideia inicial com esse negócio era de gerar bem-estar. Não é de gerar negócios, mas gerar bem-estar. Eu acho que esse é o conceito importante. É o útil ao agradável, né? É. Gerar emprego, gerar qualidade de vida, gerar para o funcionário, para o colaborador, para o empresário. E gerar oportunidades, né? De melhoria de vida para muita gente. E Portugal tem esse aspecto e com a qualidade que se pode desenvolver aqui, para fornecer para os países vizinhos e também europeus, de forma geral, é muito bom. Nós temos qualidade de mão de obra, preparo de mão de obra, produto. Nós temos vários produtos aqui bons para poder exportar. Eu acho que Portugal tem uma característica essencialmente exportadora, porque o mercado é um mercado ainda pequeno, comparado com outros potenciais europeus. Mas tem potencial. Então, eu acho que quem vir para cá e pensar em ter um negócio aqui para fornecer, a visão não pode ser fornecer para Portugal. Com certeza. Ela tem que ser de fornecer para a Europa. Exatamente. Para ter um mercado mais sustentável, né? Me diziam sempre quando eu cheguei aqui, falavam, já, você vai empreender em Portugal e tal, mercado de 10 milhões de habitantes e tal. Eu falei, não, não é verdade. Não é verdade porque não é um mercado português de 10 milhões, é um mercado europeu de 750 milhões. Ou seja, isso é três vezes mais o mercado brasileiro. Então, existe um potencial de compra enorme, um poder de compra enorme dentro da Europa como um todo. Então, tem que ter essa visão macro, né? Tem que ter essa visão macro. Exatamente. Pensar só em Portugal efetivamente não é uma boa estratégia. Exatamente. Nós tivemos aqui no período de 2017, 2018, 2019, quer dizer, antes, anterior à pandemia, grande parte da comunidade brasileira que migrou aqui para Portugal, a opção era realmente empreender. Só que com isso a gente acabou vivenciando muitos não empreendedores querendo empreender. E aí, realmente, a frustração acabou sendo muito grande. Mas a gente sabe que hoje ainda tem pessoas aqui em Portugal que pensam em empreender, já vivem aqui, já estão estabilizadas e pensam, né? Ainda estão há alguns anos aí já analisando o mercado e querem continuar nessa carreira de empreendedor aqui. E está dando esse tempo, mas nós temos também pessoas lá no Brasil que ainda pensam em vir para empreender. Embora sejam pessoas, atualmente, com muito mais pés no chão. Para essas pessoas que pensam em empreender, Ojairo, o que você apontaria das principais dificuldades para se empreender aqui em Portugal? Eu acho, assim, na verdade, empreender é algo que começa pequeno. Quando se fala em empreender, ah, eu vou empreender. Você não tem que começar com algo grande. A principal recomendação é iniciar com algo que se conheça ou que se possa fazer pela própria pessoa. Ou seja, sem ter funcionários... Ah, fundamental, porque essa é a realidade daqui. Daqui. Então, hoje em Portugal, se você olhar um café, por exemplo, o café, ele é uma estrutura ou é um negócio familiar. Então, você tem o dono, o pai, que passou para o filho e todos vivem desse negócio. Mas é um negócio onde todos trabalham. Onde o pai, a mãe, o filho trabalham no negócio. Sem contratar gente de fora. Sem pensar grande. Isso não impede de pensar grande. Eu acho que o pensamento e o sonho tem que estar ali na cabeça e colocado para a vida. E você tem que ir em busca disso. Mas começar pequeno para poder chegar até lá. Isso aí eu aprendi a duras penas. Aprendi a duras penas. Sentiu na pele. Sentiu na pele. E é importante a gente ter a oportunidade de estar aqui hoje conversando com quem está nos assistindo, passando essa realidade, essa vivência, para que menos pessoas passem. Você passou, eu também passei. E quem não? Quem empreendeu aqui, quem não? E quem não na vida passou por alguma dificuldade. Então, assim, as dificuldades são inerentes ao processo de crescimento. Claro, claro. Em qualquer área, seja na área pessoal, na área de trabalho, enfim. Então, a sugestão é, não inicie alguma coisa pequena. Que você dê conta sem depender de nada e de ninguém. Ponto, é isso. É isso. Eu acho que em Portugal o primeiro conceito é esse. É, perfeito, perfeito. Feito, passou essa fase, porque almeja algo maior, almeja. Um passo de cada vez, né? Isso, um passo de cada vez. É o que a gente sempre fala também. Imigrar por si só já é complicado, empreender por si só já é complicado. Quando junta os dois, a paciência, a resiliência, a persistência, são fundamentais para que esse processo se desenvolva. E é, você está aqui há quatro anos, e era um empresário experiente do Brasil. Sim, eu tinha alguma experiência, sim. A gente, por mais experiência que tenha, a gente nunca sabe tudo. Exatamente. Aprendemos todos os dias e com as dificuldades que são um processo de crescimento de cada um, né? Agora, é fundamental vir para cá ou para qualquer outro lugar. Quando eu vim para cá, teve amigos meus que foram para o Canadá, por exemplo. E no Canadá, eles vivem lá menos 30 graus hoje, mas largaram toda a sua vida de executivos, enfim, e foram para lá. Hoje estão felizes, quer dizer, conseguiram avançar, mas num primeiro momento trabalharam em chão de fábrica, abandonando empregos no Brasil como... De alto escalão, né? De alto escalão. Estou falando como engenheiro naval, o outro engenheiro de petróleo, e que foram para lá e trabalhavam em multinacionais dentro desse setor. Então, abandonaram para ir trabalhar numa fábrica de biscoitos e daqui a pouco fazer um curso de TI, mudando completamente a vida. Se reinventando mesmo. Se reinventando, se reinventando. Isso tem que estar aberto. A pessoa que pensa em migrar, ela tem que estar aberta para isso. Tem, tem. Tem que estar aberto. Tem que estar aberto para isso e, na verdade, às vezes, é esse o passo que se falta para ter um sucesso. Exato. Porque nós entendemos, assim, às vezes nós insistimos dentro de uma mesma tecla, né? Batemos sempre em cima dessa tecla com o sentido de, não, eu quero ser isso, eu quero seguir nessa linha, porque é assim que eu conheço. Não, às vezes você tem um outro dom, você tem uma outra porta que está sendo aberta à sua frente e você não olha para essa porta porque você teima... Está focado naquilo ali, né? Teima em repetir os erros do passado. E aí não sai do lugar. Não sai do lugar. Exatamente. Às vezes demora tempo para aprender. Com certeza. É isso. Esse é o grande desafio. Jairo, você tem tido a oportunidade de gerar vários empregos, mas eu sei que você também tem incentivado o próprio empreendedorismo dentro da sua proposta de trabalho. Fala um pouquinho para a gente, porque isso é interessante até para as pessoas conhecerem essa proposta, né? Dentro da nossa atividade, quer dizer, nós somos uma fábrica e entendemos que a gente tenha, que nós temos produtos que são vendáveis, produtos de qualidade. Hoje o nosso produto são alimentos congelados, chamados ultra congelados, que é um processo de congelamento que faz com que o produto fique fresco durante dois anos. Então, existe uma validade estendida em função desse super congelamento, que é uma técnica de congelamento. Nós temos hoje uma linha de produtos que permite hoje, por exemplo, um micro empresário ir à nossa fábrica, ele compra um kit de produtos, ganha de nós lá um recipiente que permite transportar produto congelado e ele compra um kit e pode revender isso para pessoas físicas, para restauração, para supermercados. Ou seja, iniciar o seu próprio negócio. Iniciar o seu próprio negócio. Exato. Eu vou fazer um comparativo como lá no Rio de Janeiro, com um produto lá que é bastante conhecido no Brasil, que é os biscoitos Globo. Diga-se de passagem, o dono da panificadora que faz os biscoitos Globo é um português. E migrou para o Brasil há muitos anos. E iniciou esse negócio. E hoje é um grande negócio. É um grande negócio. E ele produz uma determinada quantidade todos os dias. E as pessoas vão para lá, compram o biscoito. Seus kits, né? Seus kits. Ela compra seus kits e sai para vender, seja na praia, na rua, ou o que for. E vivem disso. E empreendem com isso. E acabam hoje tendo, começaram comprando uma quantidade e hoje já tem funcionários trabalhando para eles. Que fantástico. Então, assim, muitos empresários que conheço começaram desse jeito. E a gente está querendo replicar esse modelo aqui em Braga. É até uma forma, para quem pensa em empreender, é uma forma de começar a testar o seu perfil de empreendedorismo aqui. Se vai funcionar, se vai adequar, não deixa de ser uma excelente possibilidade de adquirir experiência e conhecer o mercado. Exatamente. Então, acho que é uma oportunidade para testar, inclusive, as suas habilidades, o seu conhecimento. Praticar isso junto ao público português. Porque Braga é hoje uma colônia brasileira enorme. Mas não esqueçamos que a grande maioria são portugueses locais. Um pessoal que precisa de produtos novos e que gosta de ter essa oportunidade. Especialmente hoje em dia tem realmente oportunidades de venda. E nós criamos esse modelo para justamente permitir aos brasileiros que estão vindo para cá, pensando num primeiro momento, aos brasileiros que vêm para cá e que queiram começar a empreender. É uma porta aberta, é uma possibilidade. Isso é sensacional, é um trabalho social. Também. Então, essa era a ideia. A ideia era de dar oportunidade às pessoas que queiram iniciar o seu próprio negócio. Hoje, em Portugal, existem muitos distribuidores. Vamos falar assim, distribuidores de alimentos. Existem alguns, na verdade, de grande porte, outros menores. Mas que são, é engraçado, nós vivemos essa experiência. Eles são muito focados para o que se faz no dia a dia. O novo, eles não são tão abertos. Então, assim, o vendedor desses distribuidores, eles tiram ali o pedido. Eu quero isso, eu quero um fiambre, eu quero queijo, isso e tal. Pronto. Ele não oferta, não vai, não bate a porta. E isso cria uma diferença importante. Onde quem tem um pouquinho de coragem de enfrentar isso e de fazer as vendas, daqui a um, dois anos, eu não sei, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo de cada um, pode ter sua própria distribuidora. Exatamente. Incluir, além dos nossos produtos, incluir outros produtos que ele possa vender para aqueles clientes. Então, um cliente, uma pessoa que pensa em empreender hoje, nos procura, vai lá no nosso site, entra em contato comigo, tem lá os contatos. Ele pode acessar, ir lá fazer uma visita, entender o que a gente fala sobre o tipo de negócio que nós temos e quais os produtos que ele pode vender. Ele pode vender os nossos produtos na restauração, na hotelaria, na pessoa física. Ele pode botar na traseira do seu carro e colocar ali no centro e vender para alguma outra pessoa que está passando. Ele pode ir para a praia, tentar fazer isso lá. Obviamente, obedecendo as licenças que tem que ser buscadas. Aqui, precisa ter isso. Mas, é uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade para as pessoas empreenderem e, num futuro próximo, com o nosso crescimento, também teremos oportunidade para aqueles que querem trabalhar dentro de uma estrutura industrial. Por enquanto, não. Estamos crescendo ainda, ainda falta um pouco. Pois é, você falando aí, até me veio aqui. Tem a oportunidade, inclusive, de fazer isso fora de Portugal. Sem dúvida. Não é? Sim. Nós temos hoje um objetivo, por exemplo, de começar aqui pelo nosso país vizinho. Então, se hoje falarmos em Espanha, tem Vigo, que está aqui muito perto. E com a comunidade brasileira enorme. Aliás, Vigo compete muito com Braga nesse quesito. Nós estamos, inclusive, estamos trabalhando já, assim, no sentido de buscar pessoas lá que queiram trabalhar nisso. Fantástico. Mas, por exemplo, é uma oportunidade para quem está em Braga também. Claro, claro. Porque Vigo é logo ali. É logo ali. Exatamente. Vigo é logo ali. É. E ele pode desenvolver clientes lá, onde existe um potencial de preço melhor, inclusive. E uma comunidade de brasileiros enorme. Enorme. Não só brasileiros, mas de restauração, de cafés. Exatamente. É um mercado ativo lá também. É, é muito. Muito ativo. Imagina assim, uma pessoa vai à nossa fábrica, compra o kit dela e ela pode comprar um, dois, três, enfim. Ela compra, põe no carro, ela já comprou um preço mais competitivo e ela consegue colocar um preço sobre esse valor para vender para a restauração, para vender para a hotelaria, para vender pessoas físicas. Ela pode criar um grupo de WhatsApp e fazer, ou entrar nos grupos de WhatsApp que nós temos aqui em Portugal e começar a acessar pessoas e fazer promoções de vendas. Então, assim, ela acaba iniciando um processo de negócio. Exatamente. Começa, inicia o processo de ter seu próprio negócio aqui. Exato. Eu fiquei numa frase, num pedacinho aí da sua fala, que eu falei, não, eu tenho que lembrar de retomar isso. O que que acontece, gente? Para quem pensa em vir para cá, é importante levar em consideração uma observação que o Jairo fez. Braga tem muitos brasileiros, mas isso não quer dizer que Braga é Brasil, ok? Então, o maior mercado aqui continua e deve continuar, com certeza, a ser o português. Então, ajustar o seu negócio a Portugal, a comunidade portuguesa, é fundamental para o sucesso, né? É fundamental. Quando você tocou, eu falei, eu tenho que retomar isso aí, porque muita gente, eu vejo muita gente cometendo esse erro. A Braga está cheia de brasileiro, então meu negócio lá vai dar certo, porque tem a comunidade brasileira. A comunidade brasileira não vai segurar o seu negócio. Não, definitivamente não. Definitivamente não. Isso é importante vocês terem em consideração. Jairo, nosso tempo chegando ao final, que mensagem você deixaria aqui para quem nos acompanha? Pós pandemia, nós vivemos um momento de aprendizado. Parece que reiniciamos todo o processo. E nós estamos nos reinventando. Vir para um país europeu, sair do Brasil, deixar a família, deixar a nossa cultura e tal, vir para cá, requer coragem. E principalmente, persistência. Não desistir. Aqueles que, ah, eu não aguento mais e tal, não sei o que, eu vou embora. Bom, enfim, ninguém está dizendo para não fazer isso, mas não desista. Não desista. Se quer empreender, vá em frente. Escolha alguma coisa. Não é o meu tipo de negócio, não é de outro. É o negócio que ele imagina que possa funcionar. Focar em cima disso, persistir em cima disso, não desistir. E saber que vai enfrentar dificuldades, vai ter outras para superar, tantas para superar, mas não parar, não desistir. Continuar, 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 por mais difícil que possa parecer, vai chegar lá. Chega lá. Tá bom? Muito obrigada, Jair. Foi uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso Chá e Prosa, para essa conversa, essa prosa, né? Sempre muito bom conversar com você. Obrigado, obrigado. Muito obrigada e sucesso, né? Para todos nós. Para todos nós. Obrigada. Obrigada. Bom, continue nos acompanhar aqui no Chá e Prosa com a Alexandra Gomide, sempre aos sábados, quinzenalmente, às 17 horas de Portugal, aqui na DMTV e às 17 horas do Brasil, no canal YouTube Olhar Brasileiro. Até o próximo programa. Tchau, tchau.